Olá, eu sou o Edílio, vice-presidente do CREA, no exercício da presidência. Vamos ter a eleição do sistema CONFEA-CREA e MUTUA, vai ser através do voto direto, e nós vamos escolher o presidente do CREA, Minas, presidente do CONFEA e os diretores regionais da MUTUA, diretores administrativos e geral. E o processo consultivo para a escolha dos inspetores locais. Um dos destaques dessa eleição é que quase na totalidade das mesas eleitorais, elas serão compostas por profissionais. Estamos muito satisfeitos com isso e agradecemos o envolvimento e a participação de cada um de vocês. O horário de votação vai ser de 8 às 19. E o CREA vem adotando várias medidas de proteção, tanto para os eleitores quanto para os mesários. Nesse momento de pandemia é muito importante que a gente tenha uma eleição dentro do novo normal para que o processo seja bastante tranquilo. Para orientar sobre o pleito, a nossa Comissão Eleitoral Regional preparou uma cartilha e uma série de vídeos. E também serão realizadas videoconferências para tirar dúvidas. E vocês terão contato direto com a Comissão por meio da ferramenta WhatsApp. A sua participação é muito importante e agradeço o seu envolvimento durante o processo eleitoral. Desejo a todos um bom trabalho.